E aí, galera! Aqui quem fala é Leandro Souza, sou produtor dos Espaços Culturais Boca de Brasa, e vocês já viram, né? Nesse período de quarentena, a gente tá trazendo muitas novidades aqui pras redes sociais, e uma delas é o Solte o Verbo. Aí você deve me perguntar, mas, Léo, o que é o Solte o Verbo? O Solte o Verbo é esse espaço que a gente reservou pra gente trazer alguns conteúdos de pessoas que moram no subúrbio, que trabalham no subúrbio e que têm feitações, várias ações culturais, artísticas, e que vocês também precisam conhecer. Então, a gente separou pra que vocês mandassem perguntas e eles respondessem. Tá curioso pra saber quem é nosso primeiro convidado? Roda a vinheta! Solte o Verbo! 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 E aí, gostaram da nossa vinheta? Queria agradecer a Nairo Elo, vou deixar o link dele aqui pra vocês acompanharem o trabalho de Nairo. Nairo fez com a gente essa vinheta num processo bem colaborativo. Brigadão, Nairo! E agora a gente vai apresentar pra vocês o nosso primeiro convidado, que é o Anderson Simplicio. O Anderson veio soltar o Verbo aqui sobre a página Belezas do Subúrbio. A gente convidou ele pra falar sobre o subúrbio e as novas mídias e o Anderson pegou as perguntas que vocês mandaram pra gente e vai responder tudo a partir de agora. Confere aí! Anderson, o que te motivou a criar a página Belezas do Subúrbio? Bom gente, o que me motivou não foi só uma coisa, foi uma série de fatores que me motivou a criar o Belezas do Subúrbio. Eu não conhecia o subúrbio, eu morava em Pau da Lima, eu fui nascido e criado no bairro de Pau da Lima e não conhecia o subúrbio. E quando eu comecei a conhecer, a partir daí eu me apaixonei tanto, que eu falei assim, porra, por que não mostrar as belezas, encantos, a história, comecei a me aprofundar mais na história do subúrbio. E aí fui me aprofundando mais, fui conhecendo os lugares. E aí a partir do momento que eu fui morar lá em Piripiri, e aí deu essa vontade de criar. Fora que outro motivo aqui não tinha, não existia nenhum outro portal, nada que falasse do subúrbio, e mostrar os encantos dessas belezas que a gente conhece aí, que a gente tá conhecendo aí no Belezas do Subúrbio. E outra coisa era o preconceito que existia no subúrbio, e pra tentar tirar isso e tornar visível tudo que a gente conhece, a culinária, as histórias, tornar o subúrbio mais visível. Então, foi esses três fatores aí que me motivaram a criar o Belezas do Subúrbio. Como funciona a dinâmica de postagens na página? Você faz tudo sozinho ou tem equipe? Bom, gente, as postagens funcionam assim. Antigamente eu tinha um padrão de fazer duas postagens por dia, uma postagem por dia. Só que agora, após cinco anos de Belezas do Subúrbio, eu tô bem aleatório. O que for pintando na cabeça, a gente vai postando. Tem dias que eu não posto nada, fica dois dias sem postar, ou só posto story. Tem dia que eu posto três, quatro vezes. Então, vai depender do momento, vai depender das coisas que vão acontecendo. As postagens que mais dá alcance são postagens do momento. São coisas que estão acontecendo. Às vezes, uns memes. Então, assim, agora eu não tenho mais tão... Não tô tão padronizado pra fazer as postagens. Então, eu faço tudo bem aleatório. Tudo que for no momento, a gente consegue fazer. Ou então, algumas fotos que eu já tenho. Eu sempre faço muitas fotos quando eu vou sair pra fotografar. E deixo guardado. Pra sempre que precisar, eu faço uma postagem, edito uma foto. E coloco lá no Beleza do Subúrbio. Você já pensou em criar outras páginas no Insta, mostrando a beleza de outros lugares de Salvador? Sobre criar outras páginas, olha só, eu já pensei sim. Já pensei em criar a página de Pau da Lima. Em falar sobre São Marcos, Pau da Lima, aquela região toda também. Porque é a minha região de nascimento. É a região que eu me criei. Então, assim, já pensei também. Mas vi que tem outros portais que falam de São Marcos, falam de Pau da Lima. Que são ótimos também. Se vocês quiserem, podem procurar aí. Mas já pensei também, viu? Nunca tirei esse pensamento de poder fazer uma página falando sobre os bairros que eu me criei. Mas pode ser uma coisa mais pra frente. Como você percebe que as pessoas têm reagido ao seu trabalho? Tanto as pessoas que moram no subúrbio, quanto as que não moram. Às vezes a reação das pessoas, às vezes eu tomo muito, eu fico assim bem feliz. Fico muito encorajada a continuar mais pela reação das pessoas. No subúrbio tem muita gente e eu recebo muita mensagem de carinho, pedindo pra continuar. Falando que, após o Belezas do Subúrbio, valorizou mais a região. Muitas mensagens do comércio agradecendo por mostrar as belezas do subúrbio. E as pessoas estão indo conhecer, principalmente Ilha de Maré. Já recebi mensagens de alguns barraqueiros, comerciantes. Me agradecendo pelas pessoas poderem conhecer esse lugar e poder trabalhar mais na economia do bairro, na economia da região. E tem outras coisas também, tem gente que morou no subúrbio. Outra reação que é legal, tem gente que morou no subúrbio e hoje está no exterior e manda mensagem falando assim Poxa, isso acalma meu coração, vê que meu bairro está crescendo, vê que o subúrbio está sendo mostrado. Então assim, a reação é essa, é sempre de me motivar a continuar. Eu sempre recebo essas mensagens de carinho, esses comentários. E é muito bom pra mim, é muito bom pro Beleza do Subúrbio. Cada vez mais me motivando, a gente vai continuar. Qual foi a coisa mais bacana que já rolou com você por conta da página Belezas do Subúrbio? E várias coisas bacanas aconteceu durante esse tempo no Beleza do Subúrbio, mas uma das principais foi minha viagem que eu tive com tudo pago pela TV Bahia, pela Rede Globo, pra conhecer o Projac, conheci os grandes atores da Globo e principalmente a galera do Segundo Sol, uma novela que teve, falando daqui de Salvador. Eu fui lá, conheci a Débora Seco, conheci aquela galera toda ali, os diretores. A gente fez aquele passeio pela cidade cenográfica do Segundo Sol. Outra coisa bacana foi ver uma quantidade de gente enorme em um dos eventos do Parque São Bartolomeu. Vi mais de 5 mil pessoas, tipo uma chamada que a gente fez no Beleza do Subúrbio. E a galera da APA que organiza esse evento, a gente fez uma chamada no Beleza do Subúrbio e conseguiu juntar 5 mil pessoas. Essa é uma das coisas mais bacanas, além do Rio de Janeiro, é uma das coisas mais bacanas também, foi o Parque São Bartolomeu. Como funcionam as parcerias com os restaurantes que você divulga no Beleza do Subúrbio? A parceria funciona através de contato com o e-mail ou então via direct. A pessoa faz a solicitação, o que é que a pessoa quer, se ela quer fazer uma postagem no feed ou só no story. Entra em contato no e-mail ou então manda um direct que a gente vai mandar uma tabela e vai mostrar os valores, como é que faz para poder fazer as postagens lá no Beleza do Subúrbio. Então é fácil, é tranquilo, a gente vai ver o serviço, se encaixa legal lá na página, porque também não pode tirar o foco. A gente vai ver o que é cada lugar, a gente vai conferir o lugar, a gente vai lá tirar as fotos, a gente vai fazer as stories. Então assim, é bem tranquilo, bem fácil. Qual dica você daria para quem quer utilizar a internet para mostrar as belezas do próprio bairro? A dica que eu dou para quem está começando agora é ser original, é você não querer copiar ninguém. Então seja você, faça o seu trabalho autêntico, tenha um padrão de postagens. Agora que você consegue ter uma grande quantidade de seguidor, você não consegue seguir totalmente um padrão. Mas se você quer conseguir um padrão, você que está começando agora, tenha uma padronização, tenha uns horários, ou 9 horas da manhã, meio-dia. Se você quer falar de comida, bota meio-dia. Se você quer falar, se você quer fazer uma postagem de noite, bota algo que é referente à noite, é um pôr-do-sol, bota uma foto de um pôr-do-sol. Então se você está começando agora, seja original, seja autêntico, tenha a sua linguagem do que você quer mostrar, e só isso. E aí você vai conseguir. Quem for no subúrbio não pode deixar de conhecer... Para quem vier no subúrbio, não deixe de andar um pouquinho de trem, pegar da calçada até Paripi, de Paripi ir para Tubarão, conhecer as delícias e encantos daquela praia. Depois descer para São Tomé também, conhecer o Boteco do Tomé, conhecer os restaurantes, os botecos na Orla de São Tomé. Depois ir para Paripiri, conhecer a Praça da Revolução, depois ir para a Plataforma, ver aquela vista maravilhosa que tem do Mirante em Plataforma. Conhecer a Fábrica São Brás, a Praça São Brás, que tem muita história, o bairro de Plataforma. E depois pegar o barquinho e atravessar até Ribeira e ir lá dar tchau para o subúrbio. Vale muito a pena. E eu queria agradecer a galera de Boca de Brasa pelo convite. E agradecer também a vocês acompanharem o Belezas do Subúrbio, arroba belezas.subúrbio no Instagram. Valeu, gente! Muito obrigado! Fiquem todos na paz! Valeu aí, Anderson, por essa participação aqui com a gente nessa primeira edição do Solte o Verbo. Agradecer a várias pessoas que colaboraram, meus amigos que mandaram áudio falando do Solte o Verbo, que foi para a vinheta também. Agradecer a vocês. Agradecer a equipe do Espaço Cultural Boca de Brasa, agradecer a Jorge Vladimir, Bia Alessa, Chico Assis, todo mundo, os técnicos. Obrigado a todo mundo. E você, que está assistindo aqui a gente, quiser mandar indicações ou até mesmo falar do seu projeto, manda mensagem via DM que a gente entra em contato com vocês, beleza? Obrigado a todos. Um beijo!